Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Na aula de hoje vamos resolver este exercício que está separado aqui em três questões. A letra A fala para a gente qual é a fórmula química do ácido sulfúrico e da soda cáustica? Bom, temos aqui H2SO4 para o ácido sulfúrico e temos aqui da soda cáustica o NaOH, que é o hidróxido de sódio. Qual o nome do sal formado pela reação entre o ácido sulfúrico e a soda cáustica? Aí você tem H2SO4 reagindo com NaOH H, precisa ser uma reação de neutralização, o que vai acontecer nessa reação? O ácido sulfúrico, deixa eu só mudar um espacinho aqui para você ver a reação tranquila. O ácido sulfúrico vai liberar esses dois hidrogênios na forma de H+. Cada hidrogênio quer reagir com uma hidroxila para produzir uma molécula de água, só que eu só tenho uma hidroxila aqui no NaOH. Eu vou colocar dois mols para liberar duas hidroxilas. Vamos liberar ao mesmo tempo duas vezes o Na+. Vamos ver aqui, Na+, e outro Na+, também. E agora estamos com dois mols. E o grupo sulfato, esse SO4, ele tem uma carga 2-. Ele estava junto com 2H+, né? Quando saíram os 2H+, a molécula, ele ficou com a carga negativa, que é um ânion 2-. Ele vai se juntar com esses sódios para formar o sulfato de sódio. Uma forma de montar essa fórmula seria você colocar assim, ó, o cátion depois do ânion e inverter essas cargas. Na mais 1, então você vai ter um sulfato para dois sódios. Na2SO4 é a fórmula do sulfato de sódio, tá? Uma forma de você visualizar como seria a montagem da estrutura. E no caso do H+, com OH-, forma uma água. Como você tem duas vezes H+, e OH-, você vai formar duas moléculas de água aqui nos produtos. Então a reação é essa de cima. Isso que eu coloquei aqui embaixo, pessoal, é um rascunho para você entender a ideia, utilizando aí as cargas dos cátions e ânions para formar esses produtos. Mas a reação, o que o exercício está perguntando, é só essa parte de cima, tá? Esse sal, ele é neutro, ácido ou básico? Justifique sua resposta. Ele está falando sobre o sal que foi formado aqui, ó, o sulfato de sódio. Bom, pessoal, o que vocês têm que analisar para isso? Vou colocar a equação aqui de novo rapidinho, ó. H2SO4 reagiu com dois mols de hidróxido de sódio, com o NaOH, para produzir o Na2SO4, que é o sulfato de sódio, mais água. Você tem que observar que o ácido sulfúrico, ele é classificado como um ácido forte. Ele é um oxiácido forte. A base hidróxido de sódio é uma base forte também, porque a gente tem um metal da família 1A ligado à hidroxila. A família 1A e 2A ligado à hidroxila são bases fortes, com exceção do perigo de magnésio, tá? Quando você tem um ácido forte mais uma base forte, o seu sal, ele é neutro. Se você tivesse um ácido forte, uma base fraca, o sal seria do forte, então seria um sal ácido. Se a base fosse forte e o ácido fosse fraco, o sal seria básico. Como os dois são fortes, observe que o sal vai ser neutro, tá bom? Basicamente é isso. Terminamos aqui a resolução deste exercício. Espero que você tenha gostado da resolução. Se gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like e de se inscrever no canal para receber mais aulas assim como essa. Caso você queira participar dos nossos cursos preparatórios para ENEM, vestibulares e também concursos militares, na descrição do vídeo tem o contato dos nossos cursos. E se você precisar de aulas particulares de Química, também tem na descrição do vídeo contatos para a aula particular comigo, tá bom? Eu desejo bons estudos, a gente se encontra em uma próxima aula. Até mais! E aí E aí E aí E aí